Sonha, sonha, sonha o dia, brilha o seu, sinto em ver sua alegria, prazer com o rei, tudo que é bom, recomeça, Basta saber disso, poeta, lindas palavras, chocadas no vento, lindo horizonte, perfeito, sem medo, Vem da magia de um sonho do meu amor, a fantasia de ser o medo, de viver, a emoção de amar, Vem da magia de um sonho do seu, sinto em ver sua alegria, prazer com o rei, tudo que é bom, recomeça, Vem da magia de um sonho do meu amor, a fantasia de ser o medo, de viver, a emoção de amar, Vem da magia de um sonho do meu amor, a fantasia de ser o medo, de viver, a emoção de amar, Vem da magia de um sonho do seu, sinto em ver sua alegria, prazer com o reio, Trabilar no vento, lindas palavras, chocadas no vento, e parazer com o rei, tudo que é bom, recomeça, Vem da magia de uma senhora do seu.